OI MARAVILHOSA Oi Isso menina, tava dormindo, foi? Com a cara inchada Que inchada? Hã? Isso que bocão, manha Dá uma Vai com batanela mais no cima Que novidade, manha Que novidade Vem cá, que mancha é essa aqui no pescoço meio vermelhada Aqui, ó Tá vendo, gente? O que é isso, manha? Aqui no pescoço, Sofia Tá um pouco vermelhão aqui, linda Manha, manha Manha, ó Pra minha cara Mulher Tá chupando com algum boy, foi? Foi? Essa mama, não, eu sei Não tem nada, porque daqui a um dia eu vou lhe apresentar o meu também Daqui a um dia eu vou lhe apresentar o meu também No meu também Por que ele já me jopou? Por que mulher? Por que, menina? Posso arrumar um boy, não, é? Morda Viu minhas fotos no Instagram? Não vi Tu viu? Tu viu essa? Eu vi no celular de China, no meu nem vi Acha o que? Uma foto feia Essa foto da feia, manha Parteira na rua com ela Mulher, é uma coisa sexy Pra chamar a atenção dos boys Os boys ficam louco Louco, louco, me desejando, dizendo que eu tô linda, maravilhosa E tu achou que não? Ninguém pega que eu quero chegar a ser comprometido Ai, como é bom chegar em casa, gente Meu Deus do céu, a melhor coisa do mundo Não existe Senhor Jesus Passear é bom Estar com os amigos é bom Mas estar em casa é maravilhoso Eu tava no carro, corpo todo mole Um pouco de cabeça Quando eu pisei o pé ali perante a Jesus Cristo Quando eu pisei os pés da terra No chão Passou, melhorou Meu astral melhorou Ai, acho que é da viagem, filha Entendeu? Ai Como é que tá a entrada daqui do carro? Tá lendo, ó Esse negócio aqui, vê? Esse desarranjo Belíssimo Entra a minha calça Essa calça quase me derruba no meio da rua, olha Essa calça é a boca do sino Quase me derruba, quase me pica no chão Que menino lindo, esse menino Esse menino mais lindo, menino Esse menino chamado Jacinto Que tá grandão Será que tá grandão, menino? Ai Jacinto Muito mais lindo, né maninho? Um Filho desse mundo, né? Eu sou bebejão Eu sou bebejão Eu sou bebejão Chamado Jacintão Eu sou Jacintão Eu sou bonitão Sou nenêjão Duguidão Ai O que menina? Eu sou bebejão Quem fez? Eu Fininha, hein filha Na régua Morta Gente, eu sou manceira de manhã Fina, fina, fina Mó O que menina? Mulher É uma boca, menina Baixaria É essa Mulher Oi, linda E aí, gata garota Quanto tempo, hein? Tá animada pro chá de bebê? Tô Animadíssima Tô Puxar de raíça É, não parece não Se ela só falar tô, 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 tô Boa noite, bonita Oi Oi, não Boa noite, é pra mim Boa noite Fala assim, feliz ano novo Feliz ano novo Pra vocês, pessoal Vixe, me bolou tudo Não saiu do nada com nada, menina Vixe, tomou banho agora, foi Lavou os cabelos Ixi, que boneca E tá ansiosa com a chegada da irmãzinha Hein? Caiu água Ah, caiu água, foi Tá ansiosa com a chegada da nenenzinha, da sua irmã Muito ansiosa Qual é o nome dela? Raíssa Vai ficar com ciúmes dela? Vai perder o xodó Não vai andar mais de colo Não vai andar mais de colo Não vai, não Vai ficar no colo é Raíssa Com a menina Com a menina? Ah, quer dizer que teu pai leva Tu e o chinelo leva Raíssa Oi E não quer andar mais andando não, de pé Já tem que andar, porque suas perninhas tá grande já, fia É, fia, tá grande E quer andar de colo a vida toda, é? Hã? Hum Ó pra mim Ó pra cá, ói Cadê tua beleza? Cadê tua beleza? Tá aonde? Ixi Afrontosa Afrontosa você viu, fia Morta Afrontosa Afrontosa? Morta Vitória menina Esse dia que eu viajei você ficou mais inteligente, mais sabida, não foi? Ixi, meninei É o que menina? Cola esse papel numa carta que é grande Ó Aonde? Pra botar as fraldas, os presentes? Não Seguidores, vou convidar vocês, vim Convidar vocês aqui, ajudar a China, olha a bichinha É dia 12 de janeiro agora Vai ter o chá de bebê de China aqui em casa Então você, meu seguidor, que for de perto e quiser vim Vou daqui de Serrinha Pode vim trazer fralda, roupinha de neném É menina a bebê de China Mas não importa, se quiser trazer uma roupinha Qualquer cor Tem esse negócio de... Que já falaram aí, né? Que a ministra disse Menina suzou rosa Menina suzou azul Se quiser trazer uma roupinha rosa pra ela Traz azul, verde, lilás O que quiser trazer Pode trazer Vocês estão convidados pra chá de bebê de China Aqui na minha casa Na residência de Babuzinha Dia 12 de janeiro A partir das 15 horas da tarde Tá bom? Venham, gente Tá? Vai ser um bapho Vai ter uns salgados, uns doces Um negocinho Pra comer, encher o buchete Na vitória, menina Uns refrigerantes Sim, me conta, mulher Como passou o Réveillon, mulher? Fazendo amor, querido Morta! Passou fazendo amor Com baião Eu tô jogada Eita, que close Arrasou Subaco, raspadíssimo Liso, liso, liso Oi, Tata Aquela negócio Eita, me prometi Ela já tá me cobrando Passou fazendo amor? Foi Muitos... Não tem vida melhor do que fazer amor, né? É, fia Uhum É Fazer uns bacurezinho, né? Tá vim cabelando, Raíssa Geralmente se eu morri Se eu já tá Eu já fiz amor Viu que conversar da peste, menina Morreu o que, mulher? Tá louca, é? Você tem que batalhar pra criar a vitória A vitória da criança não é a vitória Não é? Fala Quem pariu mantém balanço Ixi, ela não quis falar não Ixi, não é a vitória Muitos beijos na boca Muitas coisas Muitas cruzes Muitas faliências Muitas posição Muitas posição Morte Morte Vai fazer o que, mãe? Foi um shortinho beijo curto Agora eu quero gordar Foi um shortinho curto Mostrando as... As trucidinhas da bunda Da poupa da bunda As trucidinhas da poupa da bunda? É As carninhas Mulher? Gente, agotou sabão aí umas três vezes Louvo, gente Aqui no evento bapho A minha classeadas arrombadas Lavando minhas roupas Porque... Viajar é bom, né? O ruim é que a gente chega Porque uma miséria Abagacei Oi, pessoinhas Aqui assistindo a nova hora Vai começar o sede no Guardião Guardião Ai, louca Nunca vai assistir Não sei nem como é que tá Mas nem sei se vou assistir Porque eu tô morrendo de sono E cansaço da viagem Vou dormir Pra descansar e amanhã Acorrer bem disposto E ver o que é que eu vou fazer Da minha vida amanhã O que é que eu tenho que fazer amanhã Durante o dia, ó Perdão Perdão Então Passando aqui mesmo só pra dar um Boa noite, viu, gente? Amo vocês Fiquem com Deus Tá bom? Ai, que cansaço Ai, tô tão cansadinho, gente Tô tão cansadinho Tô até de rosa, ó Tô até de rosa, ó Tchau